Música Boa tarde família metalúrgica, João Pedro aqui na área com vocês novamente Hoje estou aqui no bairro Vani, na casa de carne expoente Você que está à procura do teu churrasquinho, com a semana começando Aqui a gente tem vários tipos de carne, espetinho, tempero, sal, carvão O que você precisar? Aqui a Márcia hoje vai estar falando para a gente algumas das promoções Boa tarde, João, tudo bem? Boa tarde família metalúrgica, tudo bem? Sejam bem-vindos à casa de carne expoentes Então, essa semana nós temos umas ofertas imperdíveis a vocês Nós temos costelinha borboleta a R$ 21,90 Olha que linda que está a costelinha Venham aproveitar a promoção da semana Também temos a bistequinha suína R$ 14,99 Também a lingucinha toscana R$ 17,90 Sejam bem-vindos e tudo de bom para vocês Ótima semana a todos Obrigado, João Obrigado, Márcia Aqui na casa de carne expoente você consegue efetuar seu pagamento com o nosso cartão SMC Card Então, corra aqui comprar tua carne Uma boa semana a todos e até o próximo vídeo Obrigado, Márcia Obrigado, Márcia Obrigado, Márcia